Oi, Gainha, aqui é o Marco e o Daniel. Hoje a gente vai encontrar com coisa na internet digital, com coisa chamada do X-Park. Eu tô aqui, vou assistir esse vídeo, mas não sei. Depois eu vou ver esse filme aqui do King Kong. Mas vamos ver agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uou! Olha o rabo do Indomisio X. Tem aqui do lado um caminhão. O rabo do Indomisio X, um pedaço, tá furado aí. Os caras devem ter metido o barra nele. Mas boa continuar escutando a música. O rabo do Indomisio X, um pedaço, tá furado aí. O rabo do Indomisio X, um pedaço, tá furado aí. O rabo do Indomisio X, um pedaço, tá furado aí. O rabo do Indomisio X, um pedaço, tá furado aí. na árvore. Olha o olho dele. Assustador. Fica preto e branco. E laranja. Boazinha. Caraca, o cara tava gritando. E o Indonso Rex pisou em cima dele. Que dor. Caraca, o cara deu duas cambalhotas no ar. Que maneiro. Vou assistir. A future's here and now. Here comes the cattle down. Sound it all. This is the call. Rise in revolution. It's our time to change it all. Rise in revolution. Unite and fight to make a better life. Everybody one for all. Sound it all. This is the call. Tonight, we rise. Tonight, we rise. Tonight, we rise. In a world domain. Viu? O olho do Indonso Rex fica... Laranja. Eu falei. Do Indonso Rex, ele enxerga tudo grande. Quer dizer, é maior. Lê existe grande. Eu que gosto de falar assim. Perdoe aí, galera. Bora assistir o vídeo. Os dois estão de cabeça para baixo. Quando fica de cabeça para baixo dois minutos, fica com o tom puro. Bora ver. Não, 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 não RISING REVOLUTIONS Uau, eu acho que o Oua e a Créa vão morrer. Eu que acho. Bora ver, Gaia. Muitos estão perdendo seus trabalhos, suas casas e, em muitos casos, suas casas. Oua, Gaia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E fui. Fui.